CURSO DE ANÁLISE E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DIFÍCEIS Oh, nessa! PRODUTOS PARA OS OSSOS É uma simples trovoada! As patas muito largas! Foi na universidade de um amigo meu, no norte! O que aconteceu é que apareceram para aí uns buracos por baixo do relevado E tenha cuidado com essas pessoas! Uns bichinhos, sim, sim! Não se atrapalhe! Convém, no entanto, que as pessoas tragam sempre consigo umas bolachas por causa da fraqueza! Não, não! Muito boa! Mal informadas e, ainda por cima, mal intencionadas! Não se preocupe, que não é nada de especial! Contrato é sagrado! No estrangeiro! Só para bater palmas! Mais altas! Todos ficam chateados! Dizem que vai provocar um mau tempo! Como é que é isso? Não, não é que estão sempre a telefonar-me! Para saberem se eu também participo na paródia! Mas que é isto? Quem lhes deu autorização? Não estão fartos de saber que eu só marco presença em reuniões importantes! E de acordo com os interesses do povo! Ainda por cima, interrompem o meu trabalho! Que eu até ando aqui para os lados do interior, a varrer a floresta! E a tapar os buracos das toupeiras! Mas que é isto? E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma